E aí galera, beleza? Eu tô trazendo aqui pro canal mais um vídeo E dessa vez a água ficou turva de novo Porque eu dei minhoca pra eles Aí ficou turva de novo, sério Eu acho que nunca mais eu vou dar minhoca pra eles Quando a água não tiver turva, entendeu? A água estava assim, deste jeito, galera É sujeira do vídeo, tá bom? Aquilo ali A água estava deste jeito Eu dei minhoca, ficou daquele jeito, certo? Eu fiz um canal, mas não de aquarismo, entendeu? Eu fiz um canal de gatinho, de gatos Se chama Meu Gatinho de Cada Dia, tá bom? O link tá aqui embaixo na descrição, tá bom? Eu não mudei ainda a capa Que tá, tipo, é... Tava com a capa do... É... Tá com a capa de aquário De um Nemo, se não me engano Tá bom? De um peixe palhaço, né? Então, galera Então tá, galera Então é isso Eu só queria falar isso, tá bom? Os gatinhos que é... Vídeo sobre gatos Estão tudo lá Beleza? Link aqui na descrição do vídeo Tá bom? Lá eu vou tentar postar aqui Um vídeo por semana Tá bom? Pra mim não ficar aqui muito corrido Vai ter que postar dois vídeos É... Dois vídeos Como posso tá falando? Dois vídeos em um dia, entendeu? Dois vídeos Em dois canais Dois vídeos ao mesmo tempo Isso aqui fica corrido, entendeu? Então lá eu só vou gravar domingo, tá bom? Se tiver bastante inscrito lá Eu começo a gravar diariamente, tá bom? Aí eu vou começar a gravar aqui também, tá bom? É normal Só criei esse canal Só pra mostrar aí os gatinhos, tá bom? Aí qualquer coisa eu posto dois vídeos, né? Vai ser numa correria, mas... Tudo bem, né? Eu posto um de manhã e outro de noite Beleza? Então tá, galera Eu acho que agora que eu descobri Que ele é macho Então é lá, galera Espera Olha lá Tem tipo um... Uma varetinha É macho Eu pensava que era fêmea Então tá, galera Então é isso Até o próximo vídeo Fica feio Essas fiaradas ali do lado Tá bom? Eu só queria falar isso mesmo Eu que montei esse aqui de novo, né? E tem alguns enfeites aí Que agora eu não coloquei, tá bom? Então eu vou deixar assim mesmo Então tá, galera Tchau, tchau Eu não vou colocar aquela casinha Porque eles ficam lá dentro E não dá pra ver ele direito, tá bom? Então tá, galera Tchau, tchau Pequenininho Esse elevino era pequenininho Era desse tamanzinho aqui, ó Menor que isso Era uma larvinha Então tá, galera Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau